Opa, vamos estabilizar essa câmera, socorro! Olá pessoal, sejam muito bem-vindos mais uma vez ao meu canal, meu nome é Mariana Almeida e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre os famigerados Pimple Patches e enfim, eu fiz um teste super legal que eu vou deixar ao longo do vídeo aí pra vocês. Antes de começar o vídeo de hoje, como de costume, já vai clicando nesse botãozinho vermelho de se inscrever aqui no meu canal porque isso me ajuda muito e não se esqueça de clicar também no sininho que tá logo do lado pra você não perder as notificações dos vídeos novos porque tem muita coisa boa vindo por aí. Inclusive muita resenha de máscara, muito truque aí pro teu rosto, vou falar também sobre como remover a acne que é da região da máscara, a famosa Maskine, então não deixa de ativar o sininho, gente, porque tem muita dica boa vindo por aí. Bom, gente, pra quem não conhece, acne Pimple Patch nada mais é do que uns petzinhos, né, do que uns adesivinhos de... Eu esqueci como chama o nome do negócio, hidrocoloide, tá? São adesivinhos de hidrocoloide. O hidrocoloide, ele puxa a secreção, ele suga a secreção. Onde é utilizado o hidrocoloide? Geralmente, se utiliza hidrocoloide naqueles band-aids de colocar atrás do calcanhar pra mulher utilizar salto. Por quê? Porque eles absorvem o impacto, né, aquela fricção do salto no pé. Eu já utilizei um desses no pé, né, com salto e ele é extremamente confortável e eu nem sabia que dava pra utilizar no rosto. Os que a gente tem hoje pra utilizar no rosto não são só hidrocoloide, eles têm junto ácido salicílico, tem alguns calmantes pra tirar aquela vermelhidão da pele, tá, gente? E eu vou deixar, inclusive, alguns takes aqui de alguns vídeos de umas meninas utilizando esses adesivos, né, de colocar atrás do pé. E eu também vou colocar também os vídeos sobre eu utilizando nessa monstra aqui, ó, que eu cobri com a maquiagem, mas tá aqui ainda uma espinhazinha que eu estourei até ela virar o dobro do tamanho. Então vocês vão ver como é que tá feia a situação, mas eu quero que vocês prestem atenção na secreção que ele vai sugar, tá? O que é muito interessante, por quê? Quem tem acne tem, geralmente, tem inflamação das espinhas, então tem aquela formação do pulso. E nada melhor do que retirar aquele pulso ali sem você ter que fazer pressão, né, de... Você vai ter que furar a tua espinha, tá? Tem que furar sim, pra que isso aqui consiga sugar, porque ele não vai conseguir sugar através da tua pele. Você vai ter que fazer um furinho ali, um micro furinho, e colocar. O meu é de uso noturno, ó. Tá escrito aqui, vou mostrar pra vocês. Ele é de uso noturno, então eu coloco antes de dormir, e vou dormir com isso daqui, ó. O meu já tá quase todo gasto, tem vários tamanhozinhos, cada fileirinha tinha, tá? Mas eu já usei quase tudo, inclusive vou ter que comprar mais. E quando você acorda, o negócio é mágico, gente. Sugou toda a secreção. O meu não tem nenhum ativo calmante, não tem nenhum ativo que tire a vermelhidão, então vocês vão ver que a minha vermelhidão vai continuar a mesma. Mas, tem muitos que são vendidos, por exemplo, da Cosrx, da Coxie, enfim, outras marcas. Até da Kramer também, se não me engano, a Kramer também faz esse pimple patch, que ele tem esses ativos. Então, quando você acorda e retira esse pimple patch, você vê que a tua pele já tá menos vermelha, que a situação já tá melhor. E assim, os resultados são sensacionais. Super recomendo. Aqui atrás, vou deixar também os takes pra vocês, fala mais ou menos como que age. E aqui tem os ingredientes que é só o hidrocolóide, tá, gente? Tem as instruções direitinho como utiliza e vou deixar vocês agora com os meus takes. Gente, opa, aqui ó, acabei de colocar o pimple patch. Vocês tão vendo que ele tá bem transparentezinho, tá? É, como eu mostrei pra vocês no vídeo. E é transparentezinho, quase não dá pra ver. Tá dando pra ver porque tá muito vermelho, porque eu cutuquei, enfim. Tô num bad skin day. Mas amanhã vocês vão ver que ele vai acordar. Deixa eu apertar mais aqui porque ele tá saindo. Ele vai acordar branquinho aqui no meio, que é a secreção que ele sumou. E eu quero mostrar pra vocês assim que eu vou acordar amanhã. Então, até amanhã. Boa noite pra nós. Bom, pessoal, espero muito que vocês tenham gostado. O vídeo de hoje foi isso. Foi só pra explicar pra vocês o que são os adesivos de hidrocolóide, pra que que eles funcionam, que é um aliado, assim, maravilhoso pra quem tem acne, pra quem tem espinha inflamada, ou até mesmo espinha ali esporádica, que é o meu caso, que eu não tenho mais acne. Agora é só espinha esporádica. Isso ajuda demais no processo de cura e no processo de desinflamação da sua espinha. Então, super recomendo. Acho que todo mundo deveria ter. É muito mais efetivo do que aquelas pomadinhas secantes. Então, fica aí a dica pra vocês. Espero que vocês tenham gostado. Um grande beijo pra todos vocês e até a próxima. Tchau. 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 Tchau.